Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso treinamento de InfluxDB. Galera, a aula de hoje é bem interessante porque a integração que eu vou apresentar para vocês aqui nessa aula, pode ser que vocês já tenham ouvido falar, ou já até conheçam, porque é o tipo de integração mais comum, mais famosa que a gente tem com o InfluxDB. Até agora no treinamento eu mostrei duas formas, eu falei que eu ia mostrar três formas de integração com esse banco de dados série temporal. Eu mostrei para vocês um agente da própria InfluxData, que é o Telegraph, que é o agente nativo do InfluxDB, que você pode utilizar para comunicar com dispositivos, coletar dados e mandar para o InfluxDB. Na última aula a gente viu como criar uma aplicação personalizada, utilizando uma linguagem de programação. Eu utilizei a linguagem Python, porque ela é muito popular e fácil de entender, mas você poderia fazer a mesma coisa usando um JavaScript, utilizando um C Sharp, enfim, a linguagem que você tem a mais familiaridade. Eu usei o Python, que é uma outra forma, acho que das três a menos popular de você integrar com o InfluxDB. E agora eu vou apresentar para vocês a integração do InfluxDB com a plataforma do Node-RED. E foi assim, utilizando o InfluxDB com o Node-RED, que eu conheci o InfluxDB no passado. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu trabalhava numa empresa, uma cervejaria, uma grande cervejaria, que começou a implementar o Node-RED nos seus processos, estava iniciando quando eu saí de lá. E logo que chegou, o banco de dados utilizado, junto com a aplicação do Node-RED, era o InfluxDB. Então foi aí que eu conheci realmente o InfluxDB, tive meu primeiro contato com o InfluxDB, e eu vi o poder que ele tem para trabalhar com o banco de dados de série temporal, junto com o Node-RED, para poder gerenciar grandes tráfegos de dados. Então nessa aula aqui eu vou te mostrar como você integra o InfluxDB com o Node-RED. E o que é bem bacana, é que o Node-RED tem diversos nós de comunicação para você praticamente conectar com qualquer coisa. Então quando a gente trabalha na indústria, a gente tem diversos nós para comunicação de redes industriais, por exemplo, como Modbus, OPC-UA, MQTT, TCPIP, você tem nós para conectar com os CLPs específicos, por exemplo, da ROC, da Siemens, enfim. Você tem diversas formas de conexão aí, né, que você pode estar utilizando para coletar dados do seu dispositivo de automação e depois integrar com o InfluxDB. Nessa aula aqui eu não vou rodar o Node-RED nesse computador que eu estou gravando na aula, tá? O InfluxDB está rodando nessa máquina, porém eu vou rodar o Node-RED num Raspberry Pi que eu tenho aqui em bancada. Eu vou fazer isso só para diferenciar um pouco, que eu fico sempre rodando tudo nesse mesmo computador e eu quero mostrar para vocês que não precisa estar todos os softwares rodando na mesma máquina. Eu posso ter servidores separados, né, que geralmente numa arquitetura assim a gente tem lá o servidor de banco de dados, o servidor do Node-RED, o servidor de outras aplicações, enfim. A gente pode ter isso dividido, né, na rede, não tem problema nenhum, beleza? Então olha só, aqui eu estou com o nosso InfluxDB rodando, eu vou acessar o Node-RED que está no meu Raspberry Pi, tudo bem? Eu estou acessando ele aqui remotamente, né, está conectado na mesma rede, no mesmo suíte de rede aqui. Ó, o Node-RED está abrindo e beleza, está aqui. O que eu preciso ter instalado no Node-RED para poder comunicar com o InfluxDB? Galera, simplesmente você vai instalar um nó. Eu vou vir aqui no gerenciamento, o meu está aqui em português, tá, mas não tem problema não. Você simplesmente vai instalar esse nó aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Node-RED-Contrib-InfluxDB. É só isso, cara. Você vai vir aqui e instalar, eu já tenho ele instalado aqui, né. Você vai vir aqui e instalar. Aí, claro, o seu Node-RED tem que ter acesso à internet. E aí, você vai instalar esse cara aqui, está vendo? O meu já está instalado. Botou ele para instalar, quando ele instalar, vai aparecer para você aqui na aba dos seus dispositivos. Vai aparecer esse cara aqui, ó. Ó, está vendo? InfluxDB-In, InfluxDB-Out, InfluxDB-Beth. Eu vou usar só o InfluxDB-Out aqui nessa aula, mas... Depois, vocês podem olhar a documentação aqui e ver. O meu InfluxDB, que a gente está trabalhando desde o início desse curso, é da versão 2.0. Eu tenho um treinamento aqui na área do clube de membros do canal, de Node-RED, né. Que no módulo 2, eu ensinei como fazer essa configuração que eu vou ensinar agora para vocês. Só que com o InfluxDB na versão, se eu não me engano, era na 1.8. Tá? Que era um pouquinho diferente do que eu vou ensinar aqui agora. Mas, particularmente, eu acho que agora é até mais fácil de configurar do que antigamente. Beleza? Mas vamos lá. Deixa eu primeiro trazer aqui para a minha aplicação o que eu tenho de dado aqui. Eu vou puxar aqui um nó. Eu vou pegar só do CLP da Sims, tá? Mas, poderia comunicar, eu tenho nóis aqui para comunicar com o Ethernet IP, né. O CLP da Rock, o S7, Modbus, o APC. Quer dizer, eu posso comunicar com qualquer dispositivo. Vou pegar o da Sims aqui, que eu já tenho lá uma simulaçãozinha pronta. E eu vou aproveitar ela. Vou trazer dois nóis aqui. Eu já tenho tudo configurado aqui, tá, galera? Eu não vou ficar entrando em detalhe como configura a comunicação com os CLPs. Porque não é o objetivo da aula. Beleza? Eu só vou pegar aqui dados que eu já tenho configurado aqui. A conexão que eu já tenho configurado. E vou trazer aqui para a gente poder dar uma olhada. Então, ó. Eu tenho esses caras aqui, que são dados. Dois dados aqui simulando uma onda senoidal. Beleza? Eu vou trazer para cá. Eu tenho já um dashboard configurado aqui dentro do NodeHead mesmo, beleza? Então, agora eu só vou mostrar para vocês aqui como é que está. O que eu vou mandar lá para o meu InfluxDB. Então, é isso que eu vou mandar para lá. Está vendo? Eu tenho dois sinais aqui, que eu chamei de sino A e sino B. Beleza? Então, o azul e o amarelo aqui são como se fossem ondas defasadas aqui, né? De um sinal senoidal. Beleza? Então, é isso que a gente vai estar mandando lá para o banco de dados. Só trouxe para cá para a gente poder ver. Como é que eu mando isso para o InfluxDB? Primeiro, eu vou criar aqui, né? O bucket. Eu vou criar aqui o apeitor que eu vou precisar. Então, vou criar um novo bucket. Também não é obrigado criar um novo bucket, tá? Mas eu gosto sempre de criar para separar aqui minhas aplicações. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó. Create bucket. Eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de NodeHead para ficar sugestivo. Beleza? Novo, né? Create. E aqui, eu não falei para vocês, tá? Mas eu esqueci até de falar. Quando a gente cria o banco, você pode dizer se você quer que os dados sejam deletados. Então, aqui, nunca. Ele vem como nunca. Ou os mais, quando forem dados muito antigos, você escolhe lá. Aí você diz de quanto tempo você quer deletar os dados. Porque, às vezes, a gente sabe que o armazenamento de dados depende da capacidade de armazenamento do hardware. Então, você tem lá um servidor de banco de dados. E ele vai ter lá a parte de HD, a parte de armazenamento de dados. E você vai ter um limite. Então, se você botar nunca, ele vai ficar armazenando tudo. Depois, se você quiser deletar, você vai ter que fazer isso manualmente. Ou você já pode pegar aqui e dizer, ó. Eu quero que a cada 90 dias, por exemplo, ele delete os mais antigos. Você pode também configurar isso aqui. Tá bom? Eu vou deixar nunca aqui, mas... Eu acho que eu não comentei isso para vocês nas aulas anteriores. Então, só para não deixar passar. Então, eu criei aqui o nosso bucket, que é o NodeHead. Beleza? Esse cara aqui. E eu vou criar uma nova API token para comunicar lá com o NodeHead que eu preciso. Eu poderia usar uma dessas que eu já criei? Poderia. Mas eu nem anotei isso aqui, cara. Eu já até perdi elas. Então, vamos gerar uma nova. Beleza? Eu vim aqui, vou dar todos os privilégios para ela. E vou chamar também de NodeHead aqui para eu saber de onde é. Vou salvar. E vou copiá-la aqui. Não vou me preocupar, porque depois eu vou deletar tudo isso aqui. Então, não estou preocupado com isso. Beleza. Já tem o bucket, a API token. Agora, vamos aprender a configurar o NodeHead aqui do InfluxDB. Vou pegar aqui o InfluxDB Out. E vamos configurar aqui a nova conexão. Eu acho que... Eu vou pegar agora aqui. Primeira coisa. Eu vou dar um nome aqui para essa conexão. InfluxDB, por exemplo. Escolher a versão do servidor. Aqui, na verdade, eu já tenho um. Deixa eu... Deixa eu deletar isso aqui. Porque eu quero fazer do zero com vocês. Aquela lá era uma que eu já tinha configurado. Então, você vai vir aqui. O servidor vai clicar no lápis para configurar uma nova conexão. Aí, aqui você pode dar um nome. InfluxDB 1, por exemplo. E aqui é importante. A versão. Conforme eu falei lá no meu curso da área de membros. Eu usei uma versão mais antiga. Se eu não me engano, foi a versão 1.8 que eu usei lá. Aí, você vê que quando eu mudo a versão. Muda aqui o que eu preciso colocar. Na versão 1, por exemplo. Ele pede o host. O nome do banco de dados. O nome do usuário e senha. Na versão 1.8. Aí, ele já pede a URL. Nome de usuário e senha. E a versão que a gente está. Que é a versão 2.0. A autenticação é por token. Beleza? Então, eu tenho aqui. Versão 2.0. A URL. Nesse caso aqui. Eu não posso deixar como localhost. Por que eu não posso deixar como localhost? Porque agora eu não estou mais rodando. Eu não estou rodando esse software aqui. O Node-RED. No computador que está rodando o influxDB. Então, se eu deixar localhost. Localhost ele não vai conectar. Eu tenho que botar o IP da minha máquina. O IP do computador. Do meu computador aqui. Que está rodando. O influxDB. É esse aqui. 192.68.0.111. Onde é que eu vou ver esse IP? Você vai lá nas configurações de rede do seu computador. E você vai achar lá. Você vai no painel de controle. Configurações de rede. Configurações do adaptador. Acha a interface lá que você está usando. E pega o IP certinho. A porta padrão. 886. E aqui é o token. Aquele token que a gente acabou de gerar lá no banco de dados. Cola ele aqui. Ok. Então, eu vou dar um adicionar. Agora, o que ele pede? Ele pede o nome da organização. É aquele mesmo nome que você configurou lá no influxDB no início. O meu é IC. O nome do bucket. Qual é o bucket, Rodrigo? Esse bucket que a gente criou aqui. Está vendo? NodeHead. Se você esqueceu. Você pode copiar aqui para não errar. E vai lá. E bota exatamente igual. Para não errar. E o Messerment. Messerment é quando a gente leva o dado. A gente vai aparecer o nome lá do nosso ponto de medição. É o que você pode personalizar aqui. Eu vou chamar de dados Siemens, por exemplo. Vai dar o nome que você quiser. Porque isso aqui pouco importa. E aí, a precisão de tempo. Você pode botar em nanosegundo, microsegundo, milissegundo e segundo. Vou deixar no padrão milissegundo. E galera. É isso aqui que você tem que configurar. Se a tua conexão estiver certinha. Se estiver na rede certinha. Isso vai chegar lá. Aí, agora eu poderia puxar individualmente. Cada sinal desse aqui jogar para cá. Ou eu posso pegar de uma vez. Vou puxar um terceiro aqui. E eu vou configurar aqui. Só que agora, em vez de eu pegar o dado individualmente. Vou botar tudo de uma vez. Eu acho que fica até melhor assim. Vou pegar a conexão. Em vez de ser single variable. Vou botar todas as variáveis. Beleza? E aqui eu já vou mandar tudo de uma vez. E agora eu vou dar um implementar aqui. Se tudo ficou assim. Não teve erro. Se eu não tenho nenhum debug aqui aparecendo erro. É porque deu certo. Agora é só a gente ir lá no nosso banco de dados em fluxoDB. Dar uma olhadinha. Vamos aqui agora no analisador. Data Explorer. E vamos verificar. Então aqui no nosso bucket. NodeHead já está selecionado. Agora o Messerment que a gente acabou de criar lá. Dados Siemens. Vou selecionar. E olha só que legal. Dentro do dado Siemens apareceu as duas variáveis. Está vendo? Aqui eu botei para ir tudo junto. Mas quando chegar lá do outro lado. Ele vai entender que são dois dados separados. E agora eu posso marcar os dois aqui. E dar um submit. E olha que legal. Está aí galera. A medição que eu estou coletando lá. Do NodeHead. Viram? Fácil? Difícil? Eu particularmente acho que é até a forma mais fácil de integrar. Você faz tudo com muito pouco ação. Você vai ter que apenas configurar a fonte de dados corretamente. Que pode ser qualquer uma. Eu posso estar pegando dados de qualquer lugar. Posso pegar dados de outros bancos de dados se quiser. E jogar para ele. E para configurar o nodo em fluxo. É isso aqui. Está vendo? Fez isso aqui cara. Já era. Está configurado. Agora é só mandar os dados para lá. Botando o URL e o token aqui. Acabou. Não é fácil? Tranquilo? E aí? Acho que consegue fazer? Cara. Se tiver alguma dúvida. Pode deixar no campo de interação aí. Mas. Se você seguir o passo a passo que eu te expliquei aqui cara. Não tem como você errar isso. Isso é muito simples realmente. Tá? Então está aqui ó. Agora eu posso trabalhar com esse cara. Aí tu fala assim. Rodrigo. Se a integração com o Node-RED é a mais fácil. É a mais simples. Por que você não começou por ela? É uma boa pergunta. Eu não comecei por ela. Por que? A próxima aula que eu vou fazer. Ela depende muito dessa aula aqui. Que eu acabei de fazer com vocês. Que é a integração. É. Do InfluxDB. Com o Node-RED. Por que? Na próxima aula. Eu espero que você não perca ela. A gente vai aprender. A integrar. Isso aqui que a gente acabou de fazer. Ó. Esse dado aqui que eu acabei de mandar para o InfluxDB. Eu vou integrar o InfluxDB. Com um software chamado Grafana. Que é um outro software muito famoso. Eu tenho certeza. Se você já ouviu falar de Node-RED. Se você já ouviu falar de InfluxDB. Eu tenho certeza. Que você também já ouviu falar de Grafana. O Grafana ele vai trabalhar em conjunto aqui. Para que? O Node-RED vai mandar o dado para o InfluxDB. E o Grafana vai pegar esse dado que está no InfluxDB. E vai gerar dashboards para mim. Aí tu fala. Ah Rodrigo. Mas eu já tenho. Eu já posso gerar dashboard aqui no InfluxDB. Eu já posso gerar dashboard aqui no Node-RED. Para que eu vou gerar dashboard no Grafana? Porque o Grafana é um software só para isso. Ele é um software especializado em dashboard. Então eu consigo gerar análise de dados também. Análise de dados e dashboard. Eu consigo criar gráficos até mais bonitos. Mais interativos lá no Grafana. E a gente vai aprender isso na próxima aula. Que eu pretendo fazer o encerramento dessa minissérie. Foram pouquinhas as aulas. Mas o objetivo aqui é ser realmente uma minissérie. Não é ser um curso completo. Sobre InfluxDB. Ou sobre Node-RED. Sobre nada disso. O meu grande objetivo aqui era te dar noções. Para que você possa iniciar com o mundo do InfluxDB. Caso você ainda não conheça. Tudo bem? Eu tenho certeza que até esse momento aqui. Até essa aula aqui. Agora você sabendo três formas de integrar vários softwares com o InfluxDB. Eu tenho certeza que se você precisar pegar dados dos seus dispositivos de automação. E jogar no banco de dados. O InfluxDB vai ser uma grande aposta que você pode colocar para poder fazer as suas aplicações. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tá bom? Então se você quer aprender a integrar com o Grafana. Eu já te deixo o convite aí semana que vem. Não percam a aula. Vai estar muito legal. E eu vou estar encerrando essa série com essa aula. E eu espero que vocês gostem. Então galera. Se esse vídeo aqui tem te ajudado. Se você está curtindo. Se você gosta desse tipo de assunto. Que envolve o mundo da indústria 4.0. A IoT. Essa pegada assim. Mais. Que envolve mais elementos de software de TI. Deixa aí nos comentários. Curte aí também o vídeo. Isso ajuda muito a fazer com que o YouTube divulgue meu trabalho. E se você é novo aqui no canal. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo aqui. E você ainda não é inscrito. Não perca tempo. Se inscreva aí. Porque aqui no canal você vai encontrar muito conteúdo sobre. Redes industriais. Automação. A IoT. Indústria 4.0. Eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. E você vai gostar bastante. Galera. Então é isso. Vou me despedindo por aqui. Desde já. Agradeço a cada um de vocês que me acompanha até o final. E espero vocês na próxima semana. Para a gente estar encerrando essa série com chave de ouro. Tá bom? Galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto